A CIDADE NO BRASIL 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 PEÇA O ESPÍRITO SANTO DE DEUS PELAS FAMÍLIAS PEÇA O ESPÍRITO SANTO DE DEUS PELOS DOENTES ENTREGA O ESPÍRITO SANTO DE DEUS AS RÉDEAS DA SUA VIDA ENTREGA OS SEUS SONHOS OS SEUS PROJETOS Eu quero começar rezando Por Maria Luísa Martins Padre Damião, peço oração por mim E pelo meu noivo Antônio César da Mata Que Deus abençoe nosso relacionamento Maria Luísa entregando você E o seu noivo Sandra, São Paulo Padre, agradeço a Deus Por ter feito uma boa viagem Para Pernambuco, já estou de volta Peço oração para os meus pais José, Apolinário dos Santos E Maria Miranda da Conceição Eles estão doentes Rezando por Sandra, pelos seus pais E por todos os telespectadores Do programa A Bênção de São Judas Tadeu O amor é um fogo que abraza Deus ordenou no Antigo Testamento Que o fogo ardesse Continuamente no seu altar São Gregório diz que os altares de Deus São nossos corações Onde ele quer que o fogo De seu santo amor Arda sem cessar Por isso, Deus Pai Não satisfeito de nos ter dado Jesus Cristo, seu unigênito Filho Para nos salvar por sua morte Quis dar-nos ainda o Espírito Santo Para que habitassem nossas almas E as conservasse continuamente Continuamente abrasadas do amor Jesus mesmo declarou Que descerá a terra exatamente Para inflamar com este fogo sagrado Os nossos corações E que o seu único desejo Era vê-lo aceso Eis aqui porque Esquecendo as injúrias E as ingratidões dos homens Logo que subiu ao céu Nos enviou o Espírito Santo Assim, ó Redentor amadíssimo Na vossa glória Como nos nossos Vossos sofrimentos e humilhações Nos amais sempre Pela mesma razão O Espírito Santo Quis aparecer no cenáculo Sob a forma de línguas de fogo E apareceram-lhes Repartidas Uma Como que línguas de fogo Por isso também A igreja nos faz rezar Com essas palavras Ó Senhor Fazei que o vosso divino Espírito Nos inflame Com o fogo que Jesus Cristo Veio trazer sobre a terra E que desejou Tão ardentemente ver Brilhar nela Ó Senhor Fazei que o vosso divino Espírito Nos inflame Com o fogo que Jesus Cristo Veio trazer sobre a terra E que desejou Tão ardentemente Ver brilhar nela Vamos pedir ao Senhor Que através do fogo Esse fogo abrasador Esse amor de Deus abrasador Que Ele inflame as nossas almas Que Ele inunda os nossos corações Com a presença E a ação do Espírito Santo Que Ele inunde a sua vida Que Ele transforme a sua vida Que Ele transforme a vida De cada um de nós Por isso Nós vamos cantar mais uma vez Inunda meu ser Vai pedindo O Espírito Santo de Deus Vem trazendo a paz Ao meu coração A alegria ao meu coração Inunda o meu ser Liberta Cura Transforma Cantemos ao Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder Perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor Viver o amor Pra sentir A paz interior Sobre o mal Ser vencedor E alegrar E alegrar-me em Ti Inunda meu ser Inunda meu ser Liberta meu ser Liberta meu ser Liberta meu ser Transforma meu ser Transforma meu ser Transforma meu ser Espírito Santo de Deus É isso que nós pedimos É isso que nós pedimos Liberta o nosso ser Transforma o nosso ser Transforma a nossa vida Cura-nos Faz de cada um de nós Pessoas novas em Ti Espírito Santo de Deus Guia as nossas vidas Espírito Santo de Deus Inflama as nossas almas Vem Espírito Santo Vai pedindo com as suas palavras Ó Espírito Santo Acende o fogo do amor Divino Por meio da meditação No meditar em mim Se acenderá o fogo Se então desejamos Arder em amor Para com Deus Amemos a oração Ela é a feliz fornalha Em que o coração Se abraza Nesse ardor celeste Meu Deus Até aqui Nada fiz por vós Que tão grandes coisas Havês feito por mim Ah Quanto a minha frieza Vos deve mover A rejeitar-me Peço-vos Ó Espírito Santo Aquecei o que está frio Livrai-me da minha frieza Inspirai-me Um grande desejo De vos agradar Renuncio a todas As minhas satisfações E antes quero morrer Do que dar-vos O menor desgosto Aparecesse Sob a forma De línguas De fogo Consagro-vos A minha língua Para que não Vos ofenda mais Vem Espírito Santo Ó Deus Vós me desses A língua Para vos louvar E dela Me tenho servido Para vos Outrajar E levar os outros Também a ofender-vos Arrependo-me De toda a minha alma Ah, pelo amor De Jesus Cristo Que na sua vida Vos honrou Tanto com a sua língua Fazei com que De agora em diante Não cesse de vos honrar Celebrando Vossos louvores Invocando-vos Muitas vezes Falando de Vossa bondade E do amor Infinito Que mereceis Amo-vos Meu soberano bem Amo-vos Ó Deus de amor Ó Maria Sois a esposa Mais querida Do Espírito Santo Obtendo-me Este fogo divino Amém Nossa Senhora De Pentecostes Rogai por nós Que desse a bênção De Deus Todo-Poderoso Sobre esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O Espírito Santo É esse fogo Abrazador É Ele Que inunda As nossas almas Os nossos corações Que desça Sobre você E sobre a sua família A proteção De São Judas Sadeu De Nossa Senhora De Pentecostes A proteção Dos santos anjos Da guarda Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ligue para nós 011-3504-5700 E colabore conosco Com as obras Do Santuário São Judas Sadeu Através da revista São Judas Sadeu Obrigado pela sua companhia Todos os dias Aqui no programa A bênção de São Judas Sadeu Cantemos Inunda meu ser Inunda meu ser Ah, inunda meu ser Inunda meu ser Ah, inunda meu ser Transforma Transforma meu ser Transforma meu ser Liberta Liberta meu ser Liberta meu ser Obrigado pela sua companhia Um beijo no coração E até o próximo programa Se Deus quiser Inunda meu ser Inunda meu ser Ah, inunda meu ser Transforma Transforma meu ser Transforma meu ser Restaura Restaura meu ser Restaura meu ser Restaura meu ser Lá, inunda meu ser São Judas Sadeu Os pobres Restaura meu ser